Eu falei pra vocês que tinha vídeo diário aqui no canal, vocês não acreditaram né? Fala filiarada linda, beleza? Tranquilo aí seus mameluzotes, fãs de jogos do Mario? Sejam bem-vindos a uma nova série de vídeos aqui do canal, começando agora em 2020 com bastante novidade pra vocês. Recentemente eu tenho visto muito na gringa um tipo de vídeo bem bacana chamado Tier List. Eles pegam um assunto de temas específicos e fazem listas e ranking desses temas e desses assuntos que eles querem conversar. O negócio vai funcionar da seguinte forma, eu monto meu ranking, coloco minha opinião e a gente conversa um pouco sobre muitas coisas. E vocês interagem nos comentários colocando a opinião de vocês. A gente faz isso aqui virar uma comunidade, uma conversa muito bacana. E quem sabe até com as sugestões de vocês nos comentários de próximos temas eu posso até trazer pra vocês aqui. Meus amigos, estamos aqui no Tier Maker, um site e uma plataforma criada especificamente pra galera montar essas listas e rankings. Inclusive qualquer pessoa pode produzir a sua lista, essa aqui em questão fui eu mesmo que fiz. Eu não encontrei nada parecido com o tema que eu queria trazer pra vocês, então eu fui lá rapidinho e criei a minha. Obviamente você já leu o título do vídeo e sabe do que se trata, mas eu vou explicar de qualquer forma. Nós vamos hoje conversar, trocar uma ideia e ranquear os jogos do Mario. Desde o primeiro lançado em 1985 até o último lançado em junho do ano passado, beleza? Bom, como vocês podem ver aí são 18 jogos, eu não quero que esse vídeo se alastre por uma hora. Então eu vou dar meus pitacos rápidos sobre cada um e a gente continua essa conversa nos comentários, beleza? Vamos lá. Começando pelo primeiro clássico absoluto de todos, eu acho que é o jogo que a galera mais lembra quando se fala de Super Mario, é o Super Mario Bros, lançado junto com o Nintendinho. Inclusive uma curiosidade, ele se tornou aí o jogo mais vendido da história por mais de 20 anos. Só foram passar ele quando saiu o Wii e vendiam junto com o Wii, o Wii Sports, aí o Wii Sports passou o Super Mario Bros. Mas uma curiosidade muito legal. Esse jogo aqui, pessoal, foi o primeiro grande passo da Nintendo. Já existiam outros jogos que a Nintendo tinha feito no passado, mas não tem como ser diferente, pessoal. Vamos classificar esse jogo como uma obra de arte, não pelo que ele representa pra mim, que na época eu não tinha nem nascido ainda, nem joguei esse jogo no Nintendinho. Eu nunca tive no Nintendinho, eu fui jogar esse jogo e vários outros que eu vou comentar com vocês aqui, quando eu tive meu Super Nintendo, muitos anos depois, no Super Mario All-Stars. Um cartucho muito legal que saiu pra Super Nintendo na época. Seguindo aqui a nossa lista, temos Super Mario Bros 2. E aí que entra um detalhe, pessoal. Eu não vou colocar aqui o The Lost Levels, o Mario Bros 2 The Lost Levels, que foi o que saiu pro Japão na época. É uma treta muito da louca. Provavelmente você já saiba do que se trata, mas eu vou dar um resumo bem rápido pra vocês. Depois do sucesso do Super Mario Bros 2, a Nintendo do Japão lançou o Mario 2, só que ele era muito difícil. Inclusive tinha aquele mushroom que te matava. A Nintendo dos Estados Unidos viu que esse jogo era bem difícil, e o público-alvo deles eram crianças, e eles falaram, ó, peraí, peraí, a gente não vai lançar isso aqui nos Estados Unidos. Em compensação, a gente vai pegar um jogo que já tá pronto, e vai readaptar colocando sprites do Mario. Olha só, é quase um bootleg do Mario na época. Bizarro pensar nisso hoje em dia, né? Enfim, o jogo escolhido pela Nintendo se chama Doki Doki Panic. Se você quiser saber, entender melhor essa história, procura aqui no YouTube. Super Mario Bros 2 Doki Doki Panic, que você vai entender certinho como foi essa nutreta toda na época. Então por isso eu não tô colocando esse jogo japonês, só a versão americana. A versão americana do Super Mario Bros 2, eu também joguei na época no Super Mario All-Stars, aquela fita, aquele cartucho do Super Nintendo, que era como se fosse um remake do jogo ali, né? Um remaster. Eu achei o jogo muito legal na época, mas tem um porém muito importante que vai fazer eu colocar ele na lista aqui de ok. Vocês podem estar pensando, caramba, mano, como assim? Por que ele é ok? Porque ele é muito diferente, pessoal. Ele inovou em algumas coisas assim, eles colocaram o Luigi, o Toad e a Peach como personagens jogáveis, e não só como uma substituição de sprites nesse jogo. O Luigi pula mais alto, a Peach dá planadela, o Toad vai a 500 mil por hora, parece que tomou 3 garrafas de energético. Mas apesar de todas essas adições, eu achei o jogo muito diferente na época. Eu como criança sentia que eu não estava jogando Mario. Você pula na cabeça do inimigo, ele não mata o inimigo. Você tem que puxar ele e colocar em cima da cabeça. Tem várias gramas no chão que saem poção, saem beterraba, saem fruta. Os inimigos também não tem Bowser no jogo, não que eu me lembre pelo menos. E o final do jogo então, pessoal, eu acho o mais bosta da história. É o final daquela redação que você tá na quarta série, a pessoa fala, ah, como é que foi suas férias? Ah, foi legal. Seguindo a nossa lista, temos aqui Super Mario Bros. 3, que também saiu na época. Pro Nintendinho eu não joguei, já expliquei pra vocês. Esse aqui eu joguei também no Super Nintendo, no Mario All Stars. Pessoal, eu não sei exatamente explicar o que eu sinto com esse jogo, eu só sei que esse jogo foi o jogo que mais marcou a minha vida e a minha infância. Um jogo que eu joguei em momentos muito difíceis da minha vida, eu acho que o momento mais complicado da minha vida. Pra quem não sabe, nessa época eu tive algumas complicações com a minha saúde, com a minha perna. Passei por algumas operações e corri a sério risco de várias e várias sequelas. E o Mario 3 é um jogo que me confortava, um jogo que me fazia esquecer de tudo que tava acontecendo ao meu redor. Além disso, ele implementou várias outras mecânicas no jogo, como o Mario Raposinha, né, o Tanuki. Além de você também poder escolher a fase que você vai jogar, você pode esquipar a fase, você pode usar roupinha de sapo, você pode usar flauta, nuvem pra esquipar e voar e passar. Tem muita coisa legal nesse jogo. Então eu, obviamente, pelo sentimento que eu tenho por esse jogo, por tudo que ele representa pra mim, não tem como ser diferente, pessoal. O Mario 3, pra mim, é uma grande obra de arte. Continuando na nossa lista, temos aqui o nosso primeiro jogo de Game Boy, o primeiro jogo de portátil que saiu na época, e que foi, obviamente, o Super Mario Land. Antes de mais nada, eu já vou classificar ele aqui numa categoria que eu coloquei, que eu nunca joguei. Ao longo do vídeo, eu vou falar pra vocês vários jogos que eu não joguei, pelo simples fato de que na época em que os jogos foram lançados, eu não tinha a menor condição econômica de ter esses jogos. Eu acho que a maior frustração da minha vida, da minha infância, foi não ter tido um Game Boy. Eu tinha vários amigos na época de escola, que o pessoal jogava os primeiros pokémons, o Yellow, o Red, e eu ficava lá na vontade. Eu sempre fui aquela pessoa que ficava assistindo os amigos jogar, sabe? Enfim, não tive muito contato com o Mario Land. Hoje eu tenho um pouco, assim, de noção de como o jogo funciona por conta do Mario Maker 2, que colocou a roupinha do Mario Land, ele fica, inclusive, verdinho, igual a tela do Game Boy, joga aquelas bolotas, parece aquelas bolinhas perereca que você joga, assim, você comprava no shopping, jogava e saia correndo atrás. Eu imagino que seja um jogo muito bom, mas como eu nunca joguei, eu, infelizmente, não posso dar minha opinião embasada em experiência. Então eu vou deixar isso pra vocês nos comentários. Seguindo aqui nossa linha do tempo, temos este clássico maravilhoso chamado Super Mario World. Na época e até hoje ele faz um grande sucesso. Inclusive, falando de nostalgia no Brasil, eu acho que o Mario World ganha do Mario Bros., pessoal. Porque o Super Nintendo foi um videogame muito famoso e o Mario World geralmente vinha com o console, a galera jogava pra caramba. Mas é engraçado pensar que eu, particularmente, não tinha tanta afinidade, assim, com esse jogo. Eu não gostava tanto do Mario World, eu preferia muito mais o Mario 3, eu cheguei a zerar várias vezes o 3, e eu nunca zerei o World quando eu era criança, isso é bizarro, né? Mas o meu voto aqui, o meu ranking, ele vai por dois motivos, pessoal. Eu vou colocar ele como uma obra de arte, porque ele colocou muita coisa nova. Ele foi, basicamente, o primeiro jogo do Mario pra Super Nintendo, tirando esses outros que foram remasters do Nintendinho, o Mario World veio e arrebentou. Colocou o Yoshi pra gente pular em cima e sair explorando. Colocou a capinha como power-up novo, muitos inimigos legais, a batalha final contra o Bowser, tudo nesse jogo é lindo. E eu coloquei ele como uma obra de arte também, porque ele singoliza pra mim o início da minha carreira, minha vida aqui no YouTube produzindo vídeo pra vocês. Eu tenho plena certeza de que a grande maioria de vocês me conheceram por Mario World, esse jogo representa muito pra mim hoje. Mas, de qualquer forma, é muito bizarro pensar que eu fui zerar o Mario World em live, pessoal. Eu não zerei quando eu era criança, fui zerar depois de zerar o Kaiso Mario 1, 2 e 3. Próximo jogo da lista, Super Mario Land 2. Esse aqui eu não faço noção de como seja, vou colocar ele aqui como nunca joguei, e vou deixar pra vocês comentarem aí, eu não tenho absolutamente nada a dizer desse jogo, só que eu não pude jogar na época, e até hoje eu não peguei mesmo pra jogar emulador nem nada do tipo. Bom, entramos em uma nova era de jogos do Mario, sim, jogos em 3D, começando pelo Super Mario 64, esse jogo que vocês amam e me pedem absurdamente pra terminar a versão Kaiso, né? Eu sei, calma que a gente vai terminar. Sobre esse jogo é bizarro pensar que eu não tive o Nintendo 64 até hoje, mas que esse jogo em particular me traz sentimentos que nem jogos que eu tinha e joguei até minha mão cair na época. Tudo isso porque eu tinha uma prima de segundo grau que morava colado com a minha avó, e eu ia lá todo santo dia pra jogar Mario 64. Pensa só, pessoal, na época que esse jogo lançou, eu tava acostumado com o Mario do Super Nintendo, com o Mario do All Stars, que nem era feito pro Super Nintendo, de fato. E aí quando eu fui na casa dela, eu tinha meus 6, 5 anos, e eu vi um Mario 3D, que você pode ir pra qualquer lugar, você não precisa só ir da esquerda pra direita, você pode pular, nadar, voar, pegar o Wing Cap, explorar e pegar a estrela e matar o Bowser, pegar ele pelo rabo, só não o Wing Bowser, isso simplesmente explodiu a minha cabeça. E é engraçado que todas as vezes que eu tô jogando esse jogo, ele me traz um sentimento muito bom, ele me traz a lembrança das coisas que eu vivi na minha infância, ele me traz o cheiro de café que tinha a casa quando a minha tia fazia o café, quando ela trazia pra gente bolachinha pra comer à tarde, que a gente ficava o dia inteiro jogando Mario 64. Então é óbvio, por conta disso e muito mais, ele vai ficar aqui como uma grande obra de arte. Minha moto, obrigado por ter esse cérebro que você tem, mano, de ter feito esse jogo de verdade. Próximo jogo da lista, Super Mario Sunshine que saiu para o GameCube, aquele console meio diferente na época, a gente tinha outros consoles de CD, mas o GameCube parecia aquele CDzinho da Coca-Cola, vocês lembram? Era um CDzinho, parecia uma bolachinha traquinas. Eu nunca tive o GameCube também, não tive oportunidade de jogar. Nessa época, inclusive, que eu não trabalhava, em que eu tinha ali, meu, sei lá, 10 anos, até eu crescer e conseguir um trabalho pra comprar o meu Playstation 3, eu vivi um tempo da minha vida que eu não tive videogame, eu simplesmente assistia os outros jogando, e numa época sem internet, eu só tinha que assistir pessoalmente, era mais difícil ainda. Então, meu contato com o Mario Sunshine é mínimo. Eu quero muito um dia poder trazer esse jogo em live, revisitar, jogar com vocês, mas eu tenho certeza que se eu tivesse jogado na época, o sentimento e o carinho que eu terei pra esse jogo, seria obviamente muito diferente. Mais um jogo de portátil, pessoal. New Super Mario Bros. do DS. Foi aqui que eles começaram uma revolução bem bacana nos jogos do Mario, que foi adaptar os jogos em 3D, mas também colocando plataforma, porque desde então com o Mario 64 você podia ir pra qualquer lugar. Agora esse Mario não, ele seguia as origens dele, só que com um gráfico muito legal, um gráfico 3D e também com o Mega Mushroom. Então eu acho que esse jogo bacana, foi um passo muito importante da Nintendo na época, ter criado esse jogo, tanto é que seguiram com vários New Super Mario, New Super Mario blá 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 blá, New... Então eu acho que esse foi um primeiro passo bem legal, eu vou deixar ele aqui como um jogo muito bom, porque também o 3DS não tinha tanta capacidade assim, eu não tenho muito carinho com esse jogo, eu assistia gameplays de pessoas jogando na época também, então não tem muito o que falar. Agora sim, entramos nos jogos de Wii, começando por essa masterpiece aqui, essa obra de arte, esse presente de Deus vindo direto dos céus pra nós, que é Super Mario Galaxy. Como eu disse pra vocês, na época eu não tive a oportunidade de ter um Nintendo Wii, eu só fui jogar esse jogo 7 anos depois, enquanto eu estava do outro lado do mundo, eu fiz um intercâmbio pra Austrália, e às vezes eu me sentia muito sozinho, então eu comprei um Nintendo Wii, e eu zerei o Super Mario Galaxy sozinho ali, do outro lado do mundo, então ele me traz lembranças e sentimentos muito bons. E é engraçado pensar que os jogos do Mario sempre funcionaram pra mim muito bem, onde eu consigo esquecer dos meus problemas, onde eu consigo me distrair por alguns momentos, e me divertir, e viajar junto com o Mario nessas aventuras, eu acho que, eu sei lá pessoal, eu não sei explicar, eu não sei se sou só eu que tenho esse sentimento com a Nintendo, eu fico até meio, sei lá, emocionado quando eu penso nisso, eu achava que eu sentia isso porque eu era criança, mas sinceramente, até hoje eu sinto esse tipo de sentimento bom. Então não tem como pessoal, Mario Galaxy se você vai pra planetas e você pula, e fica de ponta cabeça, tem um monte de dinâmica legal, o único ponto que eu tenho pra falar de Mario Galaxy, é o controle de movimento do Wii, que eu acho um porre, eu odeio aquele controle. É que sei lá, pra mim é muito mais legal você sentar no sofá, pegar um controle e ficar jogando deitado assim ó, pensando em nada, do que você ter que ficar mirando na tela da TV assim, pegar a estrela e pegar as paradas. Eu particularmente não gosto, mas eu acho que esse é um defeito mínimo do jogo, eles queriam implementar essa dinâmica do Wii de qualquer forma, e o Mario Galaxy foi o bode expiatório, né? Continuando a nossa lista maravilhosa aqui de jogos do Mario, temos o New Super Mario Bros Wii. Esse jogo aqui ele vai entrar numa categoria bem específica pessoal, uma categoria chamada preguiça. Por que preguiça pessoal? Eu não joguei o Wii, não joguei muito do Wii, mas sei lá, eu acho que esse tipo de jogo é muito requentar. Eles pegaram uma marmita, colocaram o New Super Mario Bros, botaram no micro-ondas, três minutos, tá pronto, New Super Mario Bros Wii, come aí. Eu acho que dava pra fazer muita coisa legal, principalmente porque esse jogo saiu depois do Mario Galaxy, pessoal. Vocês têm noção do que é o Mario Galaxy, do que é o New Super Mario Bros Wii? Pra mim, sinceramente, é só mais um jogo de plataforma, que você vai da esquerda pra direita, aí ó, nada demais. Temos então o próximo lançamento da Nintendo na época, ainda pro Nintendo Wii, coisa que eu não entendo até hoje, Mario Galaxy 2. Eu acho que eles deveriam ter esperado um pouco mais, pra soltar o Mario Galaxy 2, pelo menos o Wii U, ou quem sabe hoje pro Switch, se eles soltassem, seria, pelo amor de Deus, o jogo do ano. Tem muita coisa boa assim no Mario Galaxy 2, tem muita gente que considera ele melhor do que o Mario Galaxy, tem o Yoshi, tem as outras coisas, mas eu vou colocar ele como muito bom por dois motivos. O primeiro é que eu não consegui zerar ele ainda, não consegui ver todas as novidades que esse jogo oferece, e o segundo é que ele vai na mesma linha do Mario Galaxy, eu acho que esse jogo em específico vai dar muita discussão nos comentários, mas realmente, pessoal, por não ter jogado ele na época, nem depois no próprio Wii, eu não tenho muita afinidade com o Mario Galaxy 2, mas eu gosto muito, mas mais uma vez, o controle de movimento também estraga o jogo. Próximo jogo também pra portátil Super Mario 3D Land. Esse jogo eu não joguei na época, eu não tinha consoles portátiles da Nintendo, mas eu fui jogar ano passado, assim que eu consegui ter o Nintendo 3DS. Pra quem nunca jogou, é difícil até explicar o que é esse jogo, parece que você tem uma caixinha em 3D, assim, que você consegue ver o Mario de verdade, parece um holograma do Mario que tá na sua frente. É muito louco, parece que tem realmente um personagenzinho na sua frente andando, é diferente de qualquer outro jogo que a Nintendo lançou, é bizarro pensar que existe um console onde você consegue enxergar imagens tridimensionais sem precisar usar um óculos específico pra isso, uma tecnologia que até hoje eu acho que a Nintendo fez uma magia e jogou no videogame. E então eu vou classificar esse jogo como muito bom, ele tem muitas novidades, ele é diferente de qualquer outro jogo do Mario, pra melhor até eu diria, mas eu acho que não é tanta inovação assim por conta do console, a culpa de ser 3D é do console e não só do jogo, entendeu? Saíram outros jogos muito legais que tem essa perspectiva, o Mario Land também é um deles, mas não deixa de ser um baita de um jogaço. Continuando na lista, New Super Mario Bros. Wii U. Galera, esse aqui eu joguei e zerei pelo menos umas 3 vezes em live com vocês, e apesar de gostar muito dele, ter os ioshizinhos das cores diferentes, ah pipipi, bom, 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 galera, preguiça absurda da Nintendo. Pegaram o New Super Mario Bros. Wii, botaram na marmita, 4 minutos no micro-ondas, tá pronto. Gostou? A preguiça é tanta que nesse último aí, eles só botaram o Deluxe no final, e falaram, ah, caguei, vai, bota aí que a galera vai comprar, bota uma pichete aí que vai dar boa. Na sequência nós temos Super Mario 3D World, na minha opinião, o jogo mais bonito do Wii U. Ele pra mim é uma mistura perfeita da dinâmica que a gente tem no Super Mario 64, e agora no Odyssey, com os jogos em plataforma. Também é plataforma, mas é uma plataforma mais livre, você consegue se movimentar em todas as direções, se não apenas da esquerda pra direita, mas a fase tem um começo, enfim, não é assim, você pega uma estrela ali, depois você pode voltar e revisitar, igual a gente tem no Galaxy, por exemplo. E é por isso que eu vou classificar esse jogo como muito bom, ele não é uma obra de arte, ele é muito bonito, sim. Ele coloca uma roupinha nova, um power-up, novo de gatinho, coloca os canos transparentes e tudo mais, mas pelo menos na minha opinião, faltou um pouquinho pra ele ser uma obra de arte, mas não deixa de ser muito bom, inclusive eu acho que hoje é um dos únicos motivos pelo qual alguém poderia comprar o Nintendo Wii U. Compra o Wii U e joga o Mario 3D World, pessoal, porque todo o resto dos jogos bons, eles já aportaram pro Switch já. Chegamos agora dos três últimos, esse aqui dispensa apresentação, né pessoal? Super Mario Maker saiu em setembro de 2015 pro Wii U também, e por tudo que ele representa pra mim e tudo que ele fez pra comunidade de Mario, uma comunidade que gosta de criar, que gosta de inventar e fazer fangames e fazer hackrooms e jogos baseados nas dinâmicas e jogos de plataforma do Mario, ele com certeza é uma obra de arte, pessoal. Ele pra mim é um presente da Nintendo, uma prova de que a Nintendo de vez em quando para e vê o que tá acontecendo ao redor dela. Ela teve esse tacto pra perceber que a comunidade do Mario produz muita, muita coisa. E ao invés de ficar censurando eles, por que não criar um jogo onde as próprias pessoas podem criar as fases? O exemplo maior disso é aquele cara que vocês ficam sempre pedindo fase pra fazer, que é o Panga. Ele tem umas hackrooms muito legais de Mario, porque na época não existia um jogo pra isso. E desde que o Mario Maker foi lançado, o cara já criou trocentas, milhões de fases. Então é legal pra ele e legal pra Nintendo. Eu acho que essa junção da comunidade com a empresa classifica sim esse jogo como uma obra de arte. Eu, pelo menos, não consigo ver nenhuma outra empresa assim, por exemplo, a Sega, se preocupando em fazer um jogo legal que as pessoas possam criar e compartilhar. É óbvio que existe também o fator preguiça da Nintendo, né? Porque aí as pessoas criam as fases e não a Nintendo. Mas teve um carinho muito grande com esse jogo e pelo que esse jogo representa pro canal, eu não tenho nem o que falar desse jogo, pessoal. Mario Maker pra mim representa uma virada de vida, representa o poder viver fazendo o que eu gosto de fazer, viver produzindo vídeo pra vocês. Foi o jogo que me possibilitou me dedicar 100% ao YouTube, então, pelo amor de Deus, eu sou eternamente grato ao Mario Maker e eu amo esse jogo de todo meu coração. Bom, estamos quase lá, penúltimo jogo, galera. Super Mario Odyssey. Eu acho que foi o único jogo exclusivamente lançado do Mario pro Switch, né? O Mario Maker 2, ele é ali o Mario Maker 1 com algumas diferenças, mas, galera, é bizarro. Eu não sei explicar, eu vou até pegar o meu Switch aqui. Ó, eu não sei se você consegue perceber o tamanho desse console, pessoal. Sabe o que ele parece? Eu vou mostrar pra vocês, eu sempre falo isso. Mas ele parece aqueles GPS, os primeiros GPS que saíram, que era grandão, assim, que você botava no painel do carro. E isso aqui é capaz de rodar o jogo mais bonito do Mario já feito, que é o Mario Odyssey. É sério, galera, o carinho que a Nintendo teve nesse jogo é algo surreal, até pra Nintendo. Então não tem como ser diferente, pessoal. Você que já jogou o Mario Odyssey nesse negócio aqui, ó, não é um console gigante, um trambolho de mesa. É isso aqui. Você que jogou o Mario Odyssey nisso aqui, você concorda comigo que qualquer outra avaliação que não seja obra de arte seria totalmente injusto da minha parte. E por fim, mas não menos importante, terminamos essa lista com Super Mario Maker 2. O último jogo lançado do Mario em junho do ano passado, inclusive, acho que foi o primeiro jogo que eu consegui na minha vida trazer pra vocês no dia do lançamento. Tenho produzido bastante conteúdo legal, tenho feito bastante live desse jogo. E assim, eu sou apaixonado pelo Mario Maker 2, pelas novidades que a Nintendo trouxe. E as diferenças do Mario Maker 1, ela possibilitou um modo online, permitiu jogar com quatro jogadores. Apesar do online da Nintendo ser uma merda! Mas a gente percebe que houve da parte deles vontade de colocar coisas novas, assim como o Mario 3D World. Colocaram também o modo história que é muito legal, que é muito importante. Mas, porém, tratando todavia, eu ainda vejo isso como uma parcela de arrependimento de ter soltado esse jogo primeiro no Wii U. Porque se o Mario Maker 1 não tivesse existido, eles iam soltar exatamente o Mario Maker 1 pro Switch. E isso eu tenho certeza absoluta. Eles lançaram o Mario Maker 2 porque esse jogo foi feito pro Switch. É um jogo assim... Aqui o Switch e aqui o Mario Maker. Esse jogo, eles casaram assim ó, pra sempre. E eles colocaram essas mudanças pra justificar um jogo novo. E eu acho que eles colocaram essas mudanças, esse modo online, pra dar um upgrade no que não teve no Wii U. São coisas que eu acho que eles sempre queriam ter feito, mas na época não dava pra fazer por alguma razão. E eles colocaram no 2. É um jogo maravilhoso, espetacular. Mas eu não sei também se eu tomei um enjoado de Mario Maker, porque eu já joguei 50 mil horas esse jogo. Mas eu acho que o primeiro, por tudo que ele representa pra comunidade que gosta de Mario, pra galera que pode enfim poder criar e compartilhar as fases com todo mundo, eu acho que o Mario Maker 2, ele entra na categoria muito bom e não obra de arte. Se a Nintendo melhorar, colocar mais DLCs, assim como eles colocaram recentemente a do Link, melhorarem o serviço online pela graça do Senhor Nintendo. Ouve a gente, melhore-se online. Quem sabe no futuro a gente pode subir esse jogo de patamar. Hoje eu acho que ele até acaba sendo um meio termo entre obra de arte, muito bom. Mas vou jogar um pouquinho pra baixo, pra não puxar muito saco de Mario Maker também. Meus amigos, este foi o primeiro Rankeando, a nossa primeira Tier List. Eu estou muito feliz de poder trazer esse conteúdo pra vocês. Eu espero de coração que vocês tenham gostado bastante. Como eu disse pra vocês, a ideia desse vídeo é que depois a nossa conversa se estenda através dos comentários. Se não, por favor, surgiram outras listas de ranking que a gente possa fazer aqui. E principalmente, comente o que você achou dessa lista que eu fiz aqui. Se eu fui justo, se eu não fui justo com algum jogo. Ou se eu falei merda, viajei na maionese em alguma escolha que eu fiz aqui. Mais uma vez, não se esqueça de se inscrever nesse canal, rebenda esse botão vermelho aqui embaixo. É muito importante, estamos na meta de chegar a 1 milhão de inscritos este ano ainda. Será que a gente consegue? Com muita força de vontade, se Deus quiser, né? Vou deixar aqui também pra vocês todas as minhas redes sociais. Me sigam lá, pessoal. Estou sempre postando muita coisa legal, muita coisa extra, conversando com vocês, interagindo por lá. E por fim, como sempre, batalha, persista, nunca desista. Corra atrás dos seus objetivos que com muita fé, força de vontade e perseverança, meu amigo, você chega aonde você quiser. Agora sim, eu vou ficando por aqui. Bebam bastante água, se hidratem, amem a vida. Então só produzimos amanhã nesse mesmo bate-horado, bate-canal, se cuidem, xalabaias e tchau! Fui pro lado errado, não tem espaço, vou sair por aqui. Tchau!